Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarado. O vídeo de hoje é feito direto do Copacabana Palace no Rio de Janeiro, onde rolou a coletiva de imprensa promocional do UFC 237. Esteve presença aí de Rosina Mayuna, Jéssica Andrade, Rogério Minotoro e José Aldo, que é o cara desse vídeo, a gente vai mostrar pra vocês alguns momentos dessa coletiva de imprensa. José Aldo explica o problema de saúde que quase o tirou desse confronto contra o Alexander Volkanovski no Rio de Janeiro. Falou também do futuro dele no UFC, deixou bem claro que está de olho na disputa de cinturão entre Max Holloway e Dustin Poirier, na categoria dos leves, isso pode definir se na última luta do contrato dele ele vai ter a chance de disputar mais uma vez o cinturão dos penas ou não. E eu perguntei também se ele se interessaria por um confronto contra o Anthony Petty, rivalidade antiga, mas ele desconversou, disse que não está pensando muito nisso, vai primeiro enfrentar o Volkanovski e depois vê o que acontece, então se liga só. Fiquei bem triste pelo fato do que aconteceu, já venho treinando forte pra luta, então é um banho de água fria na sua cabeça, mas cara, eu acho que a vontade que eu estou, eu quero lutar no Rio, eu quero estar participando desse cardio, acho que os antibióticos, os remédios fazem parte e espero que semana já voltando a treinar, já saia do corpo, a semana que vem a gente começar o nosso treinamento mais forte, intensificar até o dia da luta. Aconteceu na segunda-feira, estava fazendo no Wrestling, e uma entrada que eu dei normal, dobleg, chamada, a gente fez uma pequena queimadura no joelho, e ali entrou uma bactéria, treinei terça ainda, mas cheguei à noite em casa e já estava com bastante febre, e quando eu dormi, o joelho, já amanheceu na quarta-feira, gigante, e latejando bastante, onde eu fui para o hospital, e daí eu fiquei internado. E logo nos primeiros antibióticos que eles colocaram, não fez efeito, a bactéria eu acho que era forte, e na quinta, eu acho que na sexta, eles trocaram o antibiótico e fez efeito, onde que, no sábado, eu passei por um processinho de pulsão, onde que eles puderam tirar tudo o que tinha de ruim, e domingo eu voltei para casa. Hoje em dia, o joelho está um pouco inchado ainda, mas já estou fazendo um treino por dia, voltando, já pensando, já semana que vem, poder lutar, poder voltar a treinar forte, e assim chegar na luta muito bem. Primeiramente, eu não queria nem ficar no hospital, por causa disso, já queria treinar, mas não consegui nem colocar o pé no chão, não consegui andar, e o joelho muito inchado, então eu pensei sim, que ia sair da luta, eu pensei que não ia dar, mas tanto o Dedé, o México, o meu irmão, tranquilizando, falando que a gente tinha tempo sim, eu acho que depois que tirasse, fizesse a punção, saísse, a secreção, acho que a recuperação ia ser mais rápida, então eu esperei, e às vezes a gente pôde sair, não estou 100% ainda não, não tem como estar, mas eu acho que vai dar assim para lutar. Aldo, antes do UFC Fortaleza, você já demonstrou que tinha a temporada toda planejada, quer fazer três lutas no Brasil, são as três últimas lutas do contrato, e que já teria até opções de adversários apresentadas ao UFC. Agora você está com um confronto marcado contra o Alexander Volkanovski, mas a gente viu que no último fim de semana também teve a vitória do Antony Petsch, um cara que já teve uma rivalidade antiga com você. Estaria nos seus planos enfrentar o Antony Petsch numa última luta dentro do UFC. Primeiramente eu penso no Volkanovski agora, então essa é a luta a fazer agora, a gente já teve muito próximo a gente lutar contra o Antony Petsch, não sei porque não rolou, e não tem como, eu acho que a categoria está muito definida ainda, eu acho que a gente pode briscar esse título também, acho que até a minha próxima luta com ele mesmo pode virar, da noite para o dia, acho que tudo depende da luta do Max, com o Puriê, então tudo vai depender disso também, então me passa agora pela cabeça de lutar com o Antony, não sei qual o peso que ele pensa em a gente fazer essa luta, mas eu acho que o objetivo a gente muda a cada passar de evento, então estou esperando também a luta do Max para ver o que vai acontecer, e assim no futuro a gente possa ser campeão, que é a coisa mais fácil para mim que vai acontecer. Vai cair no meu colo, na verdade. Eu vou abraçar e vou botar para dormir. Sobre a aposentadoria dele, eu acho que o que ele fez dentro do esporte, e o que ele ganhou também, se eu faço uma luta com o meio, o Edwin ganhou 80 milhões de dólares, você nunca mais me vê, isso é certo. Pô, tu acha que eu ia treinar três períodos, ia treinar várias modalidades para entrar lá dentro de novo, só se a fonte secasse, aí eu voltaria. Mas, cara, acho que ele fez uma carreira, querendo não, brilhante, na maneira que ele achou o melhor, foi um grande lutador, e eu acho que se ele chegasse a se aposentar hoje, eu dou parabéns para ele, por tudo aquilo que ele conseguiu fazer dentro do esporte, ia levar também o nome do esporte na Europa, na Irlanda. E acho que a luta com ele, eu acho que isso aí não tem mais como acontecer, eu acho que a hora certa seria uma revanche imediata, mas não aconteceu, então o cara nunca mais me passou pela cabeça, acho que todo mundo sempre pergunta, se eu tivesse a oportunidade de lutar com ele, sim, eu lutaria, mas por mim mesmo, na minha cabeça, eu não vejo essa luta acontecendo. Não, até porque eu acho que eu tenho apenas 32 anos ainda, então eu quero treinar uma carreira também, eu quero fazer, o meu sonho é lutar boxe, então eu acho que é onde que eu posso ganhar também, um dinheiro brilhante, eu acho que é por tudo aquilo que eu fiz na minha carreira. Já tem proposta? Estamos ouvindo, e foi brilhante, eu acho que eu fiz uma excelente carreira, ganhei muito dinheiro também, eu acho que toda vez que eu estive lá dentro do cage lutando, nunca pensei primeiramente em dinheiro, sempre pensei em vencer, e ser campeão mundial, acho que essa era a minha meta, desde o início, lógico, e com a sequência esse dinheiro para mim é igual sombra, eu ando para frente e ela me segue, então assim eu ganhava dinheiro. Eu queria muito mais lutar por ele, pela honra, sim, acho que eu deveria, do que pensar em dinheiro. Mas eu acho que isso não vai acontecer, mas eu fico feliz por tudo aquilo que eu fiz, eu acho que ele está bem, acho que ele chega no momento certo de se aposentar, eu acho que ele provou, lutou, e está certo ele. Pois é um momento, acho que não só para mim, mas qualquer atleta, principalmente brasileiro, vibra bastante com a vitória na luta, e lógico, aquilo é um caso, eu nem penso, já vai automaticamente, mas eu sei que aqui no Rio vai estar uma segurança muito forte, os caras já estão me cercando já, então é muito difícil, eu acho que isso acontecer, vamos estudar, vamos ver, uma brechinha ali, se tiver oportunidade, sim, pode ter certeza, eu vou correr, para a galera que eu acho bem emocionante, assim, quando a gente vence, e fica no braço deles, que eles vibram junto com a gente, lutam junto com a gente, sofrem junto com a gente, então eles merecem também, fazer parte desse show. Então tá aí, esse foi o José Aldo falando sobre a luta no UFC 237, e o futuro dele dentro do UFC, se você curtiu ver o José Aldo aqui no canal Encarada, larga o like para a gente saber que vocês curtiram, e eu quero comentário de vocês, o que vocês acham dessa luta do José Aldo contra o Alexander Volkanovski, o que será do futuro do brasileiro, comenta aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho